Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo, que até Deus não via Chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quintal É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos prontos, sem vergonha pra familiar Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo pente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem ou prova d'água Hoje você me vê assim, me troca de calçada Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo pente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, santo 15 minissaia Hoje você me vê assim, me troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Eu me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos prontos, sem vergonha pra familiar Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo pente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem ou prova d'água Hoje você me vê assim, me troca de calçada Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo pente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, santo 15 minissaia Hoje você me vê assim, me troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Eu me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim, me troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Eu me abraçava e não me apedrejava Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio era uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe, mas Tão longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio era uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe, mas Longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, né? Pra você isso é amor Mas pra eles Tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra eles Tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Marília 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 Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Tô te procurando pra dizer Que hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me liberar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa Sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra Sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é mim O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Põe as malas lá fora E ele ainda sai o sorão Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí E aí E aí Infel Eu quero ver você morar Num hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E aí 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 Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Nas malas afora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Bonito não é nem chega às pés Não foi por querer, foi por convencer De tanto forçar Ele já gostou do meu consultor Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra perdeu Ela achou que era amor Ele achou confortável Ficou Não foi por amor Foi aquele domingo De cama vazia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Medo de morrer sozinho Tensão da família Foi tudo menos isso que chamam Seu amor não teve pedido Nem nada marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na escada Em nome da solidão Desaparência Não foi por amor Foi por conveniência A água mole na pedra bateu De tão dura a pedra perdeu Ela achou que era amor Ele achou Confortável ficou Não foi por amor Foi aquele domingo De cama vazia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Tensão da família Foi tudo menos isso que chamam Seu amor não teve pedido Sem nada marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Não foi por amor Foi por conveniência Não foi por amor Foi por conveniência Desculpa o meu tom de voz É que não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não tô de palhaçada Bora lá pra casa Agora que o café Hoje é brasa E nesse tanto de curva Não é risco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse teu corpo Mas essa noite toda Não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Teu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse teu corpo Mas essa noite toda Fala baixinho Vamos pra mim Subir Aos feitiços Ai imagina a gente no 220 Tomando um vinho Hoje você vai ser a minha taça Pode ficar em paz Amor relaxa Hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não enjoar Eu não tô de palhaçada Mando lá pra casa Mora que o café fofo Hoje é brasa E nesse tanto de curva Eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar Pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse teu corpo Mas essa noite toda Eu não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse teu corpo Mas essa noite toda Só no baixinho Vamos pra minha suíte Viste ao setista Ai imagina a gente no 220 Tomando um vinho Hoje você vai ser a minha taça Pode ficar em paz Amor relaxa Que hoje você tá aqui em casa Só não espanha pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Pegue suas coisas que estão aqui Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez Olha o que me fez Você foi me retrair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais Encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que chamava Pegue elevadora sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que tá aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais Encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu Morreu A mulher carinhosa e fiel que chamava Pegue elevadora sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que tá aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que tava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira reviver Nosso passado A gente falava de amor Pena que a nossa voz já se calou No cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto e distante do amor Pena que a nossa voz já se calou No cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos sem lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos sem lugar nenhum Hoje somos só metade Chegamos sem lugar nenhum Pena que a nossa voz já se calou No cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto e distante do amor Pena que a nossa voz já se calou Na cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Somos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Somos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Somos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Hoje somos só metade Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício Eu tô parado com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço Mas me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora? De quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pesar Dos seus pesadelos comigo Você é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir Mas cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado Tô naquele banho demorado CD que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim Por onde cê passar Tô em todo lugar O gosto amargo dessa boca O soro que molha sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar O espaço que sobra dessa cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando Eu não tô do seu lado É seu coração que tá mal a sombra Tô naquele banho demorado Tô naquele banho demorado O CD que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim Por onde cê passar Tô em todo lugar O gosto amargo dessa boca O soro que molha sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar O espaço que sobra dessa cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando Eu não tô do seu lado É seu Tô em todo lugar O gosto amargo dessa boca O soro que molha sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar O espaço que sobra dessa cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando Eu não tô do seu lado É seu coração que tá mal assombrado É meu coração que morreu Não tô do seu pai A gente não sabe, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando Com todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver julgado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passo Quando olhar atrás já tem bom Todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver julgado a chave fora Quando eu tiver julgado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mesmo se me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos E deixa tonta com teus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo se me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com teus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do teu tempo já me satisfaz Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti